Parabéns pelo seu dia em nome da equipe técnica aqui da Coral. Comemore seu dia com muita alegria, com muita responsabilidade e muito conhecimento. Um grande abraço para todos vocês. Parabéns pintor profissional. Meu abraço, meu carinho a todos vocês por esse dia tão especial e esse mês que a gente comemora o mês do pintor. Vamos continuar seguindo em frente, vamos todos caminhando e desenvolvendo cada vez mais. Um abração a todos. Olá, pintores gaúchos de todas as crenças. Nesse dia 18 de outubro, desejo tudo de cor para vocês. Um forte abraço. É através de vocês que nossas cidades ficam mais coloridas. É através de vocês que sonhos se tornam realidade. Feliz dia dos pintores e seu amigo Ademir. Estou passando aqui para desejar a todos vocês um feliz dia dos pintores. Muito sucesso na carreira de vocês. Um grande abraço. Passando aqui para desejar um excelente dia do pintor a todos vocês. Vou ser profissional responsável por colorir, embelezar e transformar a obra em um lar. Eu quero parabenizar pelo dia do pintor, o dia do profissional de pintura. Vai aí o meu grande abraço. Valeu, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço aí para todos os pintores do Brasil, em especial aos pintores do Norte, aqueles que a gente está sempre junto, né? Eu, mais a nossa santinha de Belém do Pará. Desejamos tudo de bom para vocês. Gostaria de mandar um parabéns a todos os profissionais da pintura, especialmente aos pintores do Paraná. Parabéns pelo seu dia. Quero desejar um feliz dia do pintor. Vocês continuem trazendo cores, alegrias e principalmente realizando sonhos de todos os nossos clientes. Estou passando para desejar a vocês um feliz dia do pintor. Que Deus abençoe com muita saúde e muito trabalho. Um abraço do Rogério. Valeu!